Olha o tamanho da rachadura, vai daqui até a borda do sino, eu já marquei... A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou ótimo. O trabalho ficou excelente. Colou legal. A química funcionou perfeito. Agora só falta saber se o som vai estar bom. Ficou ótimo. Que som maravilhoso. Está melhor do que novo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo.